Graças a Deus, queridos irmãos, muito boa tarde para todos vocês, recebam a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que Deus te abençoe, que Deus abençoe o seu lar, a sua casa, a sua família, que Deus abençoe poderosamente a sua vida, é um prazer estar com todos vocês, os relógios marcam o meio dia e é momento de oração, é momento de nós clamarmos a Deus, é momento de nós invocarmos a presença do Senhor, pois aquele que invoca o Senhor nunca será decepcionado, aquele que invoca o Senhor nunca será rejaltado, a Bíblia diz, chegai-vos a mim e eu me chegarei até a vós, buscar-me-eis e me encontrareis quando me buscar de todo o vosso coração, clame comigo nesta tarde, vamos falar com o Senhor, vamos buscar a Deus nesta segunda-feira. Poderoso Deus, maravilhoso e eterno Pai, ó Deus querido, Deus amado, Deus de poder, Deus de misericórdia, Senhor, mais uma vez, mais um momento, nós nos encontramos diante de Ti, perdoai Senhor, meu Deus, os nossos pecados, perdoai Senhor, meu Deus, as nossas fraquezas, perdoai Senhor, meu Deus, as nossas palavras, as nossas iniquidades, meu Deus, tudo que nós temos falado, tudo que nós temos pensado, Senhor, tudo que nós temos praticado, Senhor, nós te pedimos neste momento, perdão pelos nossos pecados, nós te pedimos neste momento, perdão Senhor, pelas nossas iniquidades, perdão Senhor, pelas nossas vaidades, perdão Senhor, pelo nosso eu, pelo nosso orgulho, pela nossa soberba, Senhor, perdoa-nos neste momento, pois a Tua palavra nos diz, ó Pai, que os nossos pecados, as nossas iniquidades, fazem divisão entre nós e o nosso Deus, para que o Senhor não nos ouça, para que o Senhor não nos atenda, para que o Senhor, Pai, não olhe para nós, é por isso que neste momento, nós te pedimos, Senhor Jesus, nós te pedimos, ó Mestre amado, perdoai os nossos pecados, perdoai os pecados deste ouvinte, deste irmão, perdoai Senhor, as nossas fraquezas, nos perdoe, ó Pai, porque nós não somos nada, nos perdoe, ó Pai, porque nós somos fraquinhos e pequenos, mas o Senhor é um Deus de misericórdia, o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus de graça, o Senhor é um Deus de compaixão, Senhor, obrigado pela vida deste ouvinte, obrigado Senhor pela vida deste irmão, obrigado meu Deus pela vida desta irmã, Senhor, obrigado pelos ouvintes, ó Pai, que estão neste momento ouvindo a palavra do Senhor, que estão neste momento orando ao Senhor, que estão em jejum, que estavam louvando o Senhor, mas que neste momento pararam para buscar o Senhor em oração, e para aclamar o Senhor neste dia, Senhor, venha visitar lares, venha visitar casas, venha visitar famílias, ó Pai, Senhor, quantas pessoas, Senhor, que estão, Senhor, desanimadas, que estão, Senhor, abatidas, que pensam, Senhor, em coisas, até coisas ruins, ó Pai, porque nada na vida dessa pessoa tem dado certo, essa pessoa que já bateu em várias portas, e continuam fechadas, essas pessoas, meu Pai, que buscam, meu Deus, por alegria, mas não encontram, enquanto encontram a sua alegria passageira, a sua alegria momentânea, a sua alegria superficial, meu Deus, mas traz uma alegria verdadeira, pois está escrito na tua palavra, deixo-vos a paz, e a minha paz vos dou, eu sei, meu Pai, que é o Senhor que nos dá alegria de verdade, eu sei que é o Senhor que nos dá alegria, Senhor, para vivermos no centro da sua vontade, bendita é o varão que confia no Senhor, meu Deus, nós confiamos em Ti, por isso, tira, Senhor, desta pessoa, essa alegria superficial, tira desta pessoa, esta alegria passageira, e dá esta pessoa, meu Pai, uma alegria verdadeira, uma alegria, meu Pai, que esta pessoa se alegre, que esta pessoa glorifique seu nome, que esta pessoa te exalte, que esta pessoa, meu Pai, possa viver em novidade de vida, esta mulher, Senhor, que anda chorando, anda se lamentando, este homem, que anda se queixando da sua própria sorte, Senhor, quantas vezes, todos têm um motivo para se alegrar, mas infelizmente, meu Pai, essa irmã fica sem alegria, essa irmã fica sem prazer, essa irmã fica sem ânimo, essa pessoa fica sem coragem, meu Deus, fortalece o Teu povo, alegra Teus servos, alegra Tua serva, alegra, Senhor, Teus escolhidos, alegra os Teus eleitos neste momento, alegrando, meu Pai, pois a alegria do Senhor é a nossa força, tira essa fraqueza, tira este desânimo, pois eu sei que por meio do Senhor Jesus, nós podemos conquistar as vitórias, eu sei, ó Pai, que quando o Senhor ressuscitou, o Senhor venceu a morte, e o Senhor nos deu a vitória, e é por meio da fé, Senhor, que nós nos achegamos ao Seu altar, e Te pedimos, Senhor, nos prepara, para conquistarmos coisas grandes, nos prepara para uma vida de conquista, nos prepara para uma vida de milagre, nos prepara, Senhor, para uma vida de diferença, nós queremos viver diferentes, queremos andar diferentes, queremos nos posicionar diferente, nós queremos habitar, Senhor, de uma maneira diferente, para a glória do Seu nome, a Tua Palavra diz, ó Pai, que todas as coisas nós podemos, naquele que nos fortalece, e a certeza que eu tenho, ó Pai, que quem me fortalece é o Senhor, quem fortalece essa irmã é o Senhor, quem fortalece essa moça é o Senhor, quem fortalece esse rapaz é o Senhor, quem fortalece esse obreiro, esse pastor, este membro, este ouvinte, Senhor, quem fortalece essa pessoa que está orando, é o Senhor, que neste momento, meu Pai, o Senhor via quebrar o arco, cortar a lança, o Senhor via repreender os projetos do diabo contra nós, o Senhor via repreender as acusações do inimigo, o Senhor via repreender os levantes de Satanás, o Senhor via repreender, meu Pai, a seta do maligno, cobre com o Teu sangue esta mulher, que muitas vezes se viu amarrada, cobre esta mulher, Senhor, que muitas das vezes se viu presa, sem ter força, sem ter ânimo, sem ter coragem, sem ter vigor, meu Deus e meu Pai, levanta essa pessoa, que só escuta palavras destrutivas, que só escuta palavras de raiva, que só escuta palavras de ódio, que só escuta palavras de rancor, esta pessoa, meu Pai, que é questionada pela sua fé, é questionada pela confiança no Senhor, é questionada por estar no centro da Tua vontade, meu Deus, visita este irmão, é o Senhor que nos capacita para a vitória, é o Senhor que nos capacita para a cura, é o Senhor que nos capacita para o milagre, Senhor, que este irmão, o Senhor que tanto perdeu, esta pessoa que foi lesada, esta pessoa que foi prejudicada, esta pessoa que foi enganada, esta pessoa que tanto teve perdas, meu Pai, ele começa a partir deste dia, receber dos céus, a restituição, receber a devolução, ó Pai, de tudo aquilo que foi tomado, de tudo aquilo que foi roubado, de tudo aquilo que foi saqueado, assim como os medianitas vinham, Senhor, e roubava tudo o que a Israel tinha, e naquele dia, o Senhor levantou a Gideão, e o Senhor disse, através do anjo Gideão, olha aí Senhor, esta mulher Espírito Santo, esta mulher Espírito de Deus, que o inimigo tem tentado levar as suas finanças ao fracasso, a derrota, a miséria, ao devorador, ao migrador, meu Deus, os demônios, tem tentado tocar na aposentadoria, na pensão, no benefício, meu Deus, o inimigo tem tentado tocar, meu Pai, no que pertence a esta pessoa, mas eu creio Deus Pai, eu creio Deus Filho, eu creio Deus Espírito Santo, que nada vai tocar, meu Pai, nada vai destruir, Senhor, meu Deus, nada vai destruir, meu Deus amado, a prosperidade, o benefício, as bênçãos que o Senhor tem para esta mulher, porque afinal de contas, meu Pai, ninguém pode amaldiçoar o que o Senhor já abençoou, delibera neste dia, delibera nesta hora, a bênção do Senhor sobre esta casa, delibera neste momento, meu Pai, a provisão do Senhor para esta família, a provisão do Senhor para os filhos, a provisão do Senhor para o marido, a provisão do Senhor para a esposa, a provisão do Senhor para toda esta casa, vai quebrando o Senhor os cadeado, vai repreendendo o Senhor a fúria, olha esta pessoa, meu Pai, que já era para conquistar, mas é tanta inveja nos negócios desta mulher, é tanta inveja, meu Pai, na prosperidade deste homem, o diabo tem invejado esta mulher, o diabo tem invejado esta pessoa, o diabo tem invejado esta família, meu Pai, porque o diabo quer ver a destruição desta pessoa, mas o Senhor é por nós, quem será contra nós, que esta pessoa comece a ter uma vida de conquista, uma vida de vitória, uma vida de diferente, uma vida, Senhor, de responsabilidade, este homem que já perdeu várias oportunidades de trabalho, não deixe ele perder mais não, Senhor, esta mulher que já perdeu várias oportunidades de emprego, não deixe ela perder não, meu Pai, este homem que já perdeu muitas oportunidades, não deixe ele perder mais, pois a tua palavra diz que a porta que o Senhor abre, o demônio não pode fechar, mas a porta que o Senhor fecha, o demônio não pode abrir, portanto, sela, blinde agora as finanças, os negócios, a vida material, a vida financeira, brinda, meu Pai, com o sangue do Cordeiro, brinda, Senhor, com o sangue de Jesus Cristo, que esta casa seja honrada, que esta família seja honrada, que este lar seja honrado, que o Senhor coloque as mãos poderosas do Senhor, para fazer esta pessoa dar a volta por cima, Senhor, esta pessoa que teve anos passados de derrota, e este ano, meu Pai, dá-lhe o livramento para esta pessoa, restaurando, restituindo, devolvendo, olha aí essa mulher que é dizimista, este homem que é ofertante, essa pessoa que tem feito o voto, tem feito o propósito, a tua palavra diz, Senhor Jesus, a tua palavra diz, ó Mestre querido, e fazei prova de mim, diz o Senhor, meu Deus, o Senhor diz, que podemos fazer prova, porque o Senhor abrirá janelas dos céus, sobre a vida daqueles que buscam ao Senhor, e que são fiel no pouco, e sobre o muito o Senhor os colocaria, Senhor, abençoa o dizimista, abençoa o ofertante, abençoa este jovem, esta moça, este homem que contribui no altar do Senhor, este homem que contribui, Senhor, na presença do Senhor, não deixa a lamaço de calabaxanda da calabassúria, na candor é maide, o manássia calabássia, não deixa, meu Pai, não deixa faltar nada nesta casa, não deixa faltar nada nesta família, prepara o coração desta moça, meu Pai, e prepara o esposo bom para ela, prepara o coração deste rapaz, preparando uma boa esposa para ele, prepara esta mãe, este pai, e dai filhos para eles, prepara os teus servos, nós não queremos estar despreparados, ó Pai, nós não queremos estar de qualquer maneira, porque quem está despreparado, não valoriza a benção e perde a benção, mas nós queremos que a benção do Senhor, esteja de contínuo sobre as nossas vidas, tomo os ouvintes que oram conosco, livra Senhor da morte, livra do acidente, livra da bala perdida, livra Senhor do charco de lodo, Senhor que neste dia, o Senhor venha repreender os demônios, repreender as enfermidades, repreender as doenças, e que neste dia, meu Pai, a mão poderosa do Senhor, venha preparar caminho de vitória, tira os impedimentos, ó Pai, tira as barreiras, meu Deus, e que esta pessoa avance, no nome do Senhor dos Exércitos, quebra Senhor cadeados, quebra correntes, destrua a bruxaria, a feitiçaria, saia desta casa, expulsa minha irmã, saia desta casa agora, saia deste lar agora, sai demônio da miséria, sai do salário, sai das finanças, sai devorador da compra, sai da conta de água, sai da conta de luz, sai da conta bancária, sai demônio da pobreza, da miséria, o Senhor te repreenda agora, queima os demônios de pombagira, meu Pai, queima os demônios de pombagira, que tem tentado destruir este casal, que tem tentado destruir a união deste homem com esta mulher, que tem tentado destruir as famílias, Senhor com tantas coisas imorais, que o Senhor vinha visitar, através do teu precioso sangue, purificando a nossa casa, o nosso lar, livrando a nossa vida do poder da morte, do poder do inimigo, guarda esta mulher que está em viagem, guarda esta mulher, meu Pai, que está indo para algum lugar, livra este que está em casa, guarda-nos do homem sanguinário, guarda-nos dos estupradores, dos assaltantes, dos matadores, dos criminosos, livra a nossa família da violência, livra a nossa família da morte, que o anjo do Senhor, ó Pai, acampa ao redor daqueles que eu teme, para os guardar e para os proteger, que neste dia, a mão do Senhor venha dar livramento, a mão do Senhor venha livrar, e nós declaramos, meu Pai, que todo impedimento na nossa vida, toda falta de fé na nossa vida, toda sinceridade na nossa vida, tudo que não é bom, já está saindo, já está sendo destruído, já está sendo amarrado, já está sendo queimado agora, e nós vamos conquistar, meu Pai, não apenas na terra, pois está escrito, não ajunteis tesouro na terra, aonde o ladrão pode roubar, aonde a ferrugem pode destruir, mas ajunteis tesouro no céu, e é isso que nós te pedimos, abre caminho na terra, mas abre caminho no céu, pois sabemos, ó Pai, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da sua boca, confirmai, Senhor, o milagre, a vitória, a provisão e a providência, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém e amém, Senhor Jesus. Graças a Deus, queridos irmãos e amadas irmãs, que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês, em nome de Jesus, que Deus resplandeça o rosto sobre ti, te dê a paz, que Deus abençoe você, sua casa, que Deus abençoe toda a sua família, que Deus te dê livramento e que Deus te proteja, que Deus guarde você, aonde quer que você colocar a planta dos teus pés, fiquem com Deus, um forte abraço, em nome de Jesus.